Querida, eu acho que você não viu o Otelo. Vou te dizer por quê. O Otelo é uma peça romântica, pelo menos a do Rossini. É de ciúme entre um homem e uma mulher. É isso que é o Otelo. O Otelo é uma tragédia ou um drama romântico, dependendo. Há uma discussão se o Rossini faz drama ou faz. Ou faz a tragédia, eu acho que ele faz drama. Mas isso é muito, foi muito interessante. E sem dúvida nenhuma o Scala é um espaço fantástico, um espaço cultural.